Olá, a presidenta Dilma Rousseff entregou retroescavadeiras a 29 municípios do Paraná. As máquinas vão ser usadas na construção e reestruturação de estradas vicinais. Os equipamentos foram entregues durante o show rural Copavel, feira agropecuária realizada em Cascavel. Assista agora a reapresentação da cerimônia. Excelentíssima senhora presidente da república, Dilma Rousseff, Gleice Hoffmann, ministra, governador Beto Richo e Dilvo Grone, nosso presidente da Copavel. Em seus nomes, eu quero fazer uma saudação especial, carinhosa, dar as boas-vindas a todas as demais autoridades que se encontram aqui nesse momento. Saudar a população, dizer que para nós de Cascavel é uma honra, nesse momento também, representar os 29 prefeitos que estão aqui e que irão receber as retas-cavadeiras do governo federal, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito, principalmente na área de produção. Porque os prefeitos têm que conservar a estrada. O produtor sabe produzir. E com essa ajuda da nossa presidente. Também, com as patrulhas do nosso governador, eu tenho certeza absoluta que o nosso produtor rural vai ter mais tranquilidade para produzir e produzir bem. Presidenta, aqui, como a senhora viu, nós temos uma universidade a campo aberto. Aqui, a Copavel recebe todos, pequenos, médios, grandes. E aqui, ela oferece tecnologia para todo mundo. Recebemos a delegação de Alagoas. Que vem para cá todos os anos. E vieram aqui aprender algumas tecnologias. E o resultado está lá na grande produção, exemplo para o Brasil, que vocês estão fazendo. Parabéns a todos. Hoje, o Brasil volta os seus olhos para a nossa cidade de Cascavel. A presença da nossa presidenta, a presença das autoridades, dão visibilidade ao nosso potencial. potencial tecnológico, potencial de produção, potencial de equipamentos agrícolas, os melhores e os mais modernos do mundo. E a tecnologia no campo, onde as pessoas podem olhar, ver, sentir, pegar, aprender e implantar isso nas suas propriedades. Obrigado pela sua presença, que Deus abençoe a senhora, que lhe dê sempre saúde, que lhe dê sempre firmeza, porque tocar esse país precisa se agarrar nas rédeas e realmente ter muita determinação, porque o Brasil está acontecendo, o Brasil está crescendo. E Deus queira que a senhora tenha essa sabedoria para continuar esse ritmo de crescimento que nós já temos e que queremos e que vamos continuar para o nosso país. Meu abraço a todos e muito obrigado. Neste momento, assistiremos à apresentação do grupo Viola da Terra, que interpretará o número musical Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Conhecer as manhãs e Renato Teixeira. Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Carrega o domo de ser capaz De ser feliz O domo de ser capaz A seguir, fará uso da palavra Governador do Estado do Paraná Senhor Beto Richa Excelentíssima Presidente da República Dilma Rousseff Cumprimentando também Toda a sua equipe Que prestigia este grande evento Do agronegócio Aqui em Cascavel, no Paraná O nosso show rural Cumprimentar também A ministra-chefe da Casa Civil Senadora Gleisi Hoffmann Cumprimentar o ministro da Agricultura Mendes Ribeiro Filho O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional General José Lito Os senadores aqui presentes Que também nos honram Abrilhantando este evento Senador Sérgio Souza Senadora Cátia Abreu Senador Assis Gurgas Senador Blairo Maggi Ex-governador do Mato Grosso Presidente da Itaipu Samek Nosso ex-senador Vice-presidente do Banco do Brasil Osmar Dias Deputado Federal Nelson Padovani Deputados estaduais Aqui presentes Cumprimentar de maneira especial O nosso anfitrião O presidente da Copavel Dilvo Groli Em seu nome Os demais representantes De entidades e instituições Aqui presentes E os meus cumprimentos Aos nossos produtores rurais Dizer, presidenta Que o Paraná se alegra O Paraná se sente honrado Com mais uma vez A sua visita ao nosso Estado Sempre anunciando investimentos Trazendo boas novas E prestigiando acima de tudo Este Que é o maior evento tecnológico Do agronegócio do Brasil Anualmente estou aqui E posso testemunhar A pujança Do agronegócio Posso testemunhar O crescimento E a consolidação Do show rural Ao longo dos 25 anos De existência Cumprimento Dilvo Groli Pela competência Pela liderança No setor Pela organização Impecável Deste evento Que tem atraído A cada ano Um número maior De visitantes De autoridades De várias partes Do mundo Que vem aqui Conhecer O bom exemplo Que o Paraná Dá ao Brasil E ao resto do mundo Já é referência Internacional O nosso show rural E o nosso governo Tem apoiado De forma decisiva O agronegócio Do nosso estado Eu digo sempre o seguinte Da porteira Para dentro O produtor rural Faz a sua parte Tem faltado A parte do poder público Com infraestrutura Com transporte Com logística Com apoio técnico Para aumentar A sua produção E gerar ainda mais divisas Ao Paraná E ao Brasil Lembrando que o agronegócio Tem salvo A balança comercial brasileira Dando superávit Há muitos anos Então Nada mais inteligente Do que investirmos Fortemente Na agricultura Na pecuária Para garantirmos Um Brasil ainda mais forte Para garantirmos A melhoria Da qualidade de vida De todo o nosso povo Em especial No Paraná A agricultura É a base Da nossa economia E temos feito A nossa parte E para isso Contando com uma Parceria Fundamental Com o governo federal E com os municípios Cada um cumprindo Com a sua obrigação Deixando de lado Eventuais Divergências políticas Divergências partidárias Para honrar Com o nosso compromisso Que é o fazer o melhor Pela sociedade paranaense E pela sociedade brasileira O tempo da truculência O tempo das bravatas O tempo da perseguição Ficou no passado Agora não Agora é unirmos esforço Darmos as mãos Governo federal Estadual Municipal Entidades Instituições Todos juntos Trabalhando Para atingir O mesmo objetivo Que é O desenvolvimento Econômico E social Do estado do Paraná Cito aqui Em breves palavras A parceria Que existe Em infraestrutura Recentemente Numa negociação Com o governo federal Conseguimos garantir No parque das concessões Investimentos No estado do Paraná Ligando Maracajú No Mato Grosso do Sul A cidade de Cascavel Com ramal ferroviário A modernização E readequação Do trecho de Guarapuava Até o porto de Paranaguá Que por sinal Dizia a presidente Dilma Rousseff No caminho Que o porto de Paranaguá Com uma nova gestão Com uma parceria Uma perfeita sintonia Com o governo federal Já batemos Um recorde Na movimentação De cargas No primeiro ano Do nosso governo 2011 41 milhões De toneladas Foram movimentados Superado em 2012 Para 44 milhões De toneladas E pode anotar aí Nesse ano Vamos chegar próximos A 50 milhões De toneladas Movimentados No porto de Paranaguá Eficiência Agilidade Que representa Uma diminuição No custo de produção No nosso estado O mesmo acontece Com os investimentos De 840 milhões De reais Na manutenção E conservação De 12 mil quilômetros De rodovias No nosso estado Também como foi dito Pelo prefeito Edgar Bueno Cumprimento O nosso anfitrião Em seu nome Os demais prefeitos E prefeitas Aqui presentes Estamos Adquirindo Já está aqui Em exposição 30 patrulhas Rodoviárias Rurais As patrulhas Do campo Que vão ajudar Na readequação De 110 mil Quilômetros De estradas Rurais Ajudando Os nossos Produtores E atendendo Também Uma reivindicação Dos prefeitos No transporte Escolar Da zona rural Para a sede Do município A mesma parceria Na segurança Pública A mesma parceria No sistema prisional Dizia agora A presidente Que o ministro Zé Eduardo Cardoso Da justiça Reconhece Que a maior parceria No Brasil É com o nosso estado E não podia ser diferente Primeiro Porque herdamos A pior situação Carcerária De todo o país É vergonhoso Um estado Como o nosso Ter essa situação Por isso que as delegacias Estavam E algumas ainda Continuam Superlotadas Mas em dois anos Já reduzimos Em 40% E lançamos Há 15 dias Numa parceria Com o governo federal O plano De construção E ampliação De 14 unidades Prisionais Para desafogar As nossas Delegacias De polícia O mesmo acontece No plano Aeroviário Na ampliação Da capacidade Dos nossos aeroportos Enfim Em muitas áreas Do governo A parceria Tem acontecido E aqui também Na presença Dos prefeitos Que sabem Que neste governo Tem portas abertas Tem um governador Parceiro Que entende Que é nos municípios Que as pessoas vivem E é ali Que precisam ver Satisfeitas As suas necessidades Básicas Ensino de qualidade Atendimento ágil E mais humano Na área de saúde Precisam do apoio Aos nossos agricultores E em especial A agricultura familiar Que movimenta E aquece A economia Dos municípios Paranaenses Quero também Cumprimentar A presidente Dilma Rousseff Por hoje Estar entregando As retroescavadeiras Para 29 prefeitos Aqui da região Num trabalho Certamente Que será Mais ágil E profícuo Na readequação Das suas estradas Que são Uma forte necessidade No interior do Paraná Encerro as minhas palavras Mais uma vez Presidente Dilma Rousseff Em nome dos paranaenses Agradecer A sua honrosa presença Mais uma vez No nosso estado E a senhora Pôde mais uma vez Sentir O carinho Do nosso povo Com a sua presença E a confiança No seu governo Que está trazendo A possibilidade De uma vida melhor Aos brasileiros E aos paranaenses Da mesma forma Portanto Parabéns Aos nossos produtores Pelos avanços Pelas conquistas E pela safra recorde Que nós teremos Nesse ano Parabéns a todos E que Deus Continue Iluminando Protegendo E abençoando Cada um de nós Muito obrigado Neste momento A senhora Presidenta da República Dilma Rousseff Procederá A entrega Das chaves Das máquinas Retroescavadeiras Aos prefeitos Dos 29 municípios Contemplados Do estado Do Paraná Convidamos A subir ao palco Os prefeitos Dos seguintes municípios Inicialmente Anaí Prefeito Joacir Antônio Lazaretti Aplausos 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 Boa esperança Boa esperança Do Iguaçu Claudemir Freitas Boa vista Da aparecida Volnei Antônio Savares Aplausos 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 Capanema Capanema Lindamir Maria de Lara Denardim Capitão Leone das Marques Ivar Baré Corbelia Corbelia Ivanor Damião Bernardi Município Município de Cruzeiro do Iguaçu Luís Alberi Castaner Pontes Município Município de Diamante do Oeste Renato Antônio Pereira Município Município de Dois Vizinhos Raul Camilo Isoton Município Município de Formosa do Oeste José Roberto Coco Município Município de Iguatú Flávio Aparecido Brandão Município de Iracema do Oeste Donizete Lemos Município de Jesuítas Osvaldo Osvaldo de Souza Município de Lindo Oeste Silvio de Souza Município de Matelândia Rineu Menoncin Município de Nova Aurora José Aparecido de Paula e Souza Município de Nova Nova Prata do Iguaçu Adroaldo Rofelder Município de Ouro Verde do Oeste Audacir Domingos Pavã Município de Planalto Marlon Fernando Kun Município de Ramilândia Ubaldo 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 de Barros Obrigado. Município de Realeza, Milton Andreoli. Município de Santa Lúcia, Adalgiso Cândido de Souza. Município de Santa Tereza do Oeste, Amarildo Rigolim. Município de São Jorge do Oeste, Lorimar Luiz Gaio. Município de São José das Palmeiras, Nelton Brum. Município de São Pedro do Iguaçu, Natal Nunes Maciel. Município de Veracruz do Oeste, Eldon Anchao. Município de São José das Palmeiras, Nelton Brum. E o município de Verê, Adão Carlos dos Santos. Município de São José das Palmeiras, Nelton Brum. Dilma Rousseff. Eu queria começar cumprimentando, vou quebrar assim mais uma vez o protocolo, cumprimentando o Dilma Rousseff. Vou cumprimentar o Dilma Rousseff. Por duas coisas. Primeiro, por uma questão que eu acredito que ela é fundamental para o país, que é essa feira que coloca à disposição do Brasil inteiro o que há de melhor em tecnologia agrícola. Vou cumprimentar por essa organização. Mas eu queria também cumprimentar por uma coisa que é muito importante, pela beleza, pela organização e pelas flores. Eu acho que quando quando se constrói com cuidado, carinho e beleza é como se respeitasse, se mandasse uma força emocional muito grande para todas as pessoas que estão aqui dentro, porque nós nos sentimos muito bem. Eu que estive lá em cima vendo as flores formando no mirante a bandeira do Brasil e, além disso, ela tremulando, porque o cuidado está até nesse fato. Ela tremula. Você olha de cima, ela está lá mexendo. Eu fiquei, de fato, emocionada. Então, aqui nós conjugamos o que há de melhor. O verbo que nós conjugamos aqui é o verbo do desenvolvimento do nosso país. Então, queria cumprimentar o Dilvo Groli. E, em nome dele, eu saúdo todos os que o ajudaram. Andaram a organizar com esse cuidado. Saúdo todos os expositores e todos os visitantes do show rural Copavel. É, de fato, um show. Queria cumprimentar o nosso governador do Paraná, Beto Richa, um parceiro nessa tarefa que é levar o Brasil a novos patamares de desenvolvimento. Também queria cumprimentar o prefeito. Também queria cumprimentar o prefeito de Cascavel, Edgar Bueno, porque é, de fato, com os prefeitos aqui presentes, aos quais eu acabo de entregar esta chave das 20 retroescavadeiras. É com eles, com os governadores do país, aqui, o governador do Paraná. E com a união nossa, que nós seremos capazes de alterar as condições, tanto de produção, quanto as condições sociais do Brasil. Eu cumprimento, então, o Edgar Bueno e todos os prefeitos. Queria saudar os ministros que me acompanham aqui nessa querida visita ao Paraná, em especial a Cascavel. Queria cumprimentar a ministra paranaense, Gleice Hoffmann, da Casa Civil. Eu, em nome dela, eu, em nome da Gleice, agradeço as palmas. Queria cumprimentar o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro. Cumprimentar o general do Gabinete de Segurança Institucional, José Elito. Queria dirigir um cumprimento especial aos senadores aqui presentes. Primeiro, a senadora Cátia Abreu, presidente da CNA. A senadora Cátia Abreu tem sido, de fato, uma parceira do governo no que se refere a todas as questões relativas ao desenvolvimento do agronegócio, da agricultura, da pecuária, da produção de proteínas no nosso país. Queria dirigir um cumprimento especial também a um senador que nos acompanha, que é o senador Blairo Maggi, que foi governador do Mato Grosso e que tem sido um exemplo para todos os produtores do Brasil pelo fato de honrar o nosso país na medida em que produz uma das questões estratégicas para o país, que é o fato desse país nosso ser uma referência na área de alimentos, na área de proteínas. Isso nos dá, necessariamente, junto com a questão da energia, do petróleo e do gás, nos dá uma grande vantagem estratégica. Por isso, eu queria cumprimentar o senador Blairo Maggi, cumprimentar dois grandes parceiros no Senado da República, porque essa parceria que fazemos com esses senadores, ela é crucial para o desenvolvimento do Brasil e o desenvolvimento do Paraná. Esses dois senadores são pessoas que têm nos ajudado ao longo desse meu governo, desses dois anos, o senador Rassir Gurgax e o senador Sérgio Abreu. Quebrando também o protocolo, a ordem do protocolo, eu queria cumprimentar um ex-senador, Osmar Dias, que eu tenho muito orgulho de ter no meu governo como vice-presidente do Banco do Brasil, que é o Banco dos Agricultores. Queria cumprimentar o deputado federal Nelson Padovani. Deputado Nelson, também eu agradeço pela parceria na Câmara Federal. Cumprimentar o vice-prefeito de Cascavel, Maurício Quirino Teodoro. Cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, Márcio Pacheco. Cumprimentar meu querido companheiro, diretor-geral da Itaipu Binacional, Jorge Samec. Cumprimentar o presidente do INCRA, que presente, Carlos Guedes. Queria cumprimentar, em nome dele, eu queria explicar por que não está aqui o ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele teve de fazer uma intervenção cirúrgica pequena, mas ele teria de fazê-la. Por isso, ele não está aqui. Então, em nome do ministro, eu quero cumprimentar o Walter Bianchini, que é o secretário nacional da Agricultura Familiar. Queria cumprimentar também o Ademir Miller, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, FETAEP. O Neveraldo Dacil Voliboni, representante da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras FETRAF. O Luiz Pozamay, presidente da União das Cooperativas da Agricultura Familiar e da Economia Solidária, Unicafes. Uma saudação especial aos integrantes do Grupo Viola da Terra. É outro cuidado que é importante e que o show aqui representa de uma forma maravilhosa. Queria cumprimentar os senhores jornalistas, queria cumprimentar as senhoras jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas aqui presentes. Um abraço a todos os prefeitos e gostaria de dizer que, para mim, é uma grande honra estar aqui, nessa 25ª edição do Show Rural da Copavel. Eu sabia que esse evento, antes de chegar aqui, eu sabia, a minha informação era que esse evento mobilizava uma quantidade expressiva de produtores e que tinha muitos visitantes e que era o que havia de mais avançado e melhor no que se refere à apresentação de novidades tecnológicas do setor agrícola. Minhas expectativas foram superadas, como eu disse para vocês. Eu vejo uma organização grandiosa, eu vejo uma organização cuidadosa, eu vejo uma movimentação, uma energia, eu vejo trabalho, eu vejo empreendedorismo. Por isso, para o Brasil, eu fico muito feliz de estar aqui levando essa imagem para todo o Brasil. Eu fui convidada a comparecer à próxima edição e eu queria divulgar para os senhores que a mim disseram que, além dessas imensas apresentações que levam todas as indústrias de máquinas e equipamentos agrícolas terem estandes aqui e mostrarem o que há de melhor na sua produção de máquinas e equipamentos com tecnologia moderna, também me disseram que vai ser muito bonito porque terá uma apresentação, em vez das flores que estão aqui serão rosas. E isso, sem dúvida nenhuma, eu espero que eles consigam superar a beleza de agora. Eu acho que aqui nós praticamos uma receita vencedora, que é fazer com que toda a nossa vantagem cooperativa de solo, de qualidade do nosso produtor se some ao que há de mais avançado tecnologicamente. Essa é, eu diria, a grande receita de sucesso da agricultura brasileira. Essa receita de sucesso, que é juntar a nossa capacidade de trabalho, o nosso empreendedorismo, as nossas vantagens naturais ao que há de mais moderno em tecnologia, é uma receita que o Brasil todo hoje procura adotar, não só na área agrícola, mas é uma receita de sucesso, uma receita vencedora. E foi ela que nos transformou na potência agrícola que nós somos hoje. A Copavel, quando ela faz essa organização, ela ajuda a divulgar esta receita, ela ajuda a evidenciar que aqui está uma das explicações para o fato do Brasil ser extremamente competitivo, chova ou faça sol, no que se refere à produção de alimentos. Por isso, também é muito importante reconhecer o vigor e a capacidade da agricultura do Paraná. Essa capacidade, esse vigor, essa pujança são inquestionáveis. E dois números, eu tive acesso a dois números que mostram muito bem esse fato. Às vezes, os números ilustram bem o que a gente está falando. Primeiro, a safra de grãos do Paraná neste ano deve ser 12% maior que no ano passado. E o Paraná deverá responder por 19% da produção recorde de grãos estimada para o Brasil nessa safra. Esses dois números mostram uma grande força e todo esse crescimento, combinado com uma agricultura cada vez mais sustentável, aliás, aqui no Paraná, eu tive acesso há muito tempo atrás a uma técnica que nós acreditamos ser uma das melhores técnicas de sustentabilidade, que foi o plantio direto sobre a palha. E eu tenho certeza que aqui nós já temos 655 contratos de financiamento no âmbito do plano de agricultura de baixo carbono. Portanto, o Paraná também é uma referência, não só nacional, mas internacional para as práticas sustentáveis. Eu considero que nós temos uma parceria cada vez mais intensa entre o setor agropecuário e o governo federal. E essa parceria se traduziu em várias áreas, em várias atividades, mas eu queria citar uma, que eu acho que é importante, estratégica, e que tem tudo a ver aqui com esse show da Copavel, esse show rural da Copavel, que é o fato de que nós construímos uma política de crédito, de juros baixos para máquinas e equipamentos, que agora nós estamos talvez na fase mais avançada dessa política. Nós começamos a fazer isso na época do governo do presidente Lula. Agora, nós chegamos a um ponto com o PSI que nós reduzimos de 5,5% para 2,5% os juros cobrados do financiamento. É inequívoco que, sem financiamento, é muito difícil você fazer com que os agricultores tenham acesso, tenham acesso a máquinas e equipamentos agrícolas. Eu queria lembrar que nós começamos isso há um tempo atrás, quando o MDA começou a fazer toda a sua política de oferta de máquinas e equipamentos agrícolas para a agricultura familiar. Quero, inclusive, reiterar que nós vamos agora ampliar essa política. Mas eu estava dizendo das medidas que nós tomamos para ampliar, para sustentar e para apoiar a agricultura. Porque o que nós temos de fazer é apoiar. Nós não temos de fazer outra coisa a não ser apoiar. Eu considero que o Plano Agrícola e Pecuário, que na safra de 2012, 2013, chegou a 115 bilhões de reais, é um exemplo desse apoio. No passado, 115 bilhões de reais jamais era oferecido para a agricultura. Nós, agora, com esses 115 milhões, financiamos o custeio, a comercialização e os investimentos da agricultura brasileira. Os recursos, a cada ano, eles vão sendo ampliados, porque a cada ano é maior a demanda, o que é importantíssimo que ocorra, porque significa que nós estamos, cada vez mais, melhorando todas as nossas condições do investimento, do investimento na produção, melhorando nossas sementes, melhorando nossas práticas agrícolas, enfim. Esses recursos, eles só têm sentido porque eles visam diretamente. Quem? O grande, o médio, o grande e o médio produtor. O médio produtor, inclusive, foi muitas vezes esquecido nos programas. Nós, a partir de 2010, 2011, começamos a focar no médio produtor, porque tinha programa para o grande, tinha programa para o pequeno, e o médio não tinha um foco específico para ele. Uma outra questão importante é o fato de que nós também fizemos um plano para a agricultura familiar, um plano para a agricultura familiar, e nós destinamos 18 bilhões. Quando lançamos o plano para a agricultura familiar, que é o fortalecimento do Pronaf, mas também de assistência técnica e outros programas, nós dissemos, se gastarem os 18 bilhões, dissemos isso também no plano dos 115 bilhões, se gastarem o dinheiro, terá mais. Se gastarem, o que gastarem, nós cobrimos. Estamos oferecendo 115 aqui, 18 bi ali, tudo bilhão. Então, o que os produtores conseguirem tomar para custeio e investimento, nós teremos disponível mais recursos. Eu queria dizer que o plano agrícola, tanto o plano agrícola e pecuário de 2013, 2014, quanto da agricultura familiar, terão, e este ano nós o anunciaremos ambos até maio, terão mais recursos do que este ano. Eu acho que o que marca esses planos são duas coisas. Primeiro, ampliação de recursos. Segundo, aquela que eu já disse, que é redução de juros. porque, sem essas duas questões, fica muito difícil para o produtor fazer face às suas necessidades, fornecer tanto para o nosso mercado doméstico como para o mercado internacional. E, por isso, eu reitero mais uma vez, continuaremos fazendo isso na próxima safra. Eu queria lembrar que, este ano, a Embrapa faz um aniversário muito significativo. E a Embrapa, nós devemos reconhecer, tem aqui no Brasil um papel fundamental. Ela representa algo que nós, brasileiros, temos de nos orgulhar, que é a capacidade de gerar tecnologia. Eu pretendo dizer para vocês que a Embrapa, nessa área de pesquisa, nessa área de adaptação de cultivares, de pesquisa, de produção, de inovações que o Brasil precisa, ela vai ser sempre uma parceira incondicional do produtor rural. E que nós estamos na reta final para construir a agência, uma agência que vai cuidar estritamente da assistência técnica, porque a assistência técnica é um desdobramento, você precisa de desdobrar esse conhecimento e levar ele a todos os produtores. Essa agência vai funcionar como uma extensão, um braço da Embrapa. E, por isso, eu queria dizer para vocês que eu tenho certeza que a agricultura brasileira vai continuar sendo uma agricultura na fronteira da tecnologia no mundo, e que nós temos imensa consciência do papel que a agricultura tem na economia brasileira. Não só porque ela gera superávit comerciais, não é só por isso, por tudo que ela engendra na agroindústria, que ela é capaz de gerar na produção de conhecimento, na inovação e na transformação do nosso país num país mais desenvolvido. Então, vocês tenham certeza, produtores pequenos, produtores médios, produtores grandes, cada um da sua forma, mas todos eles empenhados no acesso à tecnologia de ponta. A tecnologia de ponta não é e não pode ser restrita a alguns. Ela tem de estar em todos os setores da agricultura brasileira. E eu tenho certeza que hoje há uma maturidade do setor. O setor tem maturidade, tem maturidade para enfrentar todos os desafios. As lideranças, as lideranças do setor, na área dos produtores, na área dos trabalhadores, elas hoje têm uma compreensão da importância que é para o Brasil o desenvolvimento simultâneo dos diferentes tamanhos da propriedade. Eu queria também ressaltar, finalizando, uma outra forma de apoio aos agricultores, que é o que nós fizemos há pouco com os prefeitos. O governo resolveu ter uma política para os prefeitos que está ligada também à questão agrícola. Não está ligada só à questão agrícola, mas também está ligada à questão agrícola. Hoje, nós estamos entregando aqui 29 máquinas retroescavadeiras. Com elas, nós chegamos a 95 máquinas. E ainda nós entregaremos mais 188 até o final do ano. Além das motoniveladoras. A decisão do governo federal, que foi, inclusive, expressa na reunião dos prefeitos, é que todos os prefeitos de municípios menores de 50 mil habitantes são quase 90% dos municípios, 89 vírgula qualquer coisa, 90% dos municípios no Brasil são menores que 50 mil habitantes. para todos esses prefeitos, para todos esses prefeitos, nós integraremos, entregaremos uma retoescavadeira e uma motoniveladora. Todos. E aí, eu queria também falar para os senhores que nós estamos fazendo um estudo para completar essa dupla, motoniveladora e retoescavadeira. Eu já ia falar motoscavadeira e retroniveladora. Bom, uma motoniveladora e uma retoescavadeira. Nós vamos completar também com um caminhão caçamba. Só que o caminhão caçamba nós começaremos a entregar mais para perto da metade do segundo semestre. Primeiro, nós integramos motoniveladora, começamos a entregar as motoniveladora de forma mais maciça até dar tempo de receber caminhão caçamba. Bom, para que tudo isso? O que nós queremos é atacar estrada vicinal. A gente sabe que as estradas vicinais são que nem aquelas nossas veias menores, tão essenciais para irrigar as maiores. Sem as pequenas, nós não temos uma irrigação correta do organismo. É a mesma coisa com estrada vicinal. Por ela passa, passa. O caminhão do leite, por ela passa. O ônibus escolar, por ela passa. sem sombra de dúvida, toda a produção agrícola, toda a produção de proteína animal. Então, é fundamental para a gente ter uma agricultura sólida que essas estruturas das estradas vicinais estejam, de uma certa forma, mais bem acabadas, mais bem estruturadas. Por que optamos por municípios abaixo de 50 mil? É simples. É porque os municípios maiores têm mais recursos. Os municípios menores, eles têm de ter um olho maior do governo para que se possa ter acesso a uma melhoria. é uma questão que, sem sombra de dúvida, é mais fácil para esses municípios maiores ter acesso a uma moto niveladora, uma reta escavadeira e um caminhão caçamba. Por isso, eu fico muito feliz, senhores prefeitos, de estar aqui hoje com os senhores. E eu tenho certeza que essa relação entre os governos, o governo estadual, o governo dos prefeitos, o governo federal, com a agricultura e a pecuária, isso é um estímulo para o Brasil. Isso é a base de um crescimento sustentado em que todos nós pegamos juntos e levamos para frente todo esse processo de produção, distribuição e comercialização e também de inovação. Hoje eu fiquei muito impressionada aqui na feira com o Dilvo, ficou me mostrando uma série de equipamentos para a agricultura familiar, que mostra a imensa possibilidade que nós temos na nossa agricultura familiar de aumentar a sua eficiência, a sua produtividade, porque tem equipamentos dimensionados para uma pequena propriedade, tanto no que se refere à pecuária como no que se refere à agricultura. Por isso, eu queria dizer para vocês que o nosso país vai continuar apostando nessas parcerias, não só a parceria com o segmento privado do país, mas essa parceria também entre nós, entes da federação. O tempo, de fato, em que o Brasil, o governante olhava para o governador ou para o prefeito, perguntando de que partido ele era, esse tempo passou. Hoje, eu posso falar pelo tempo que eu estou no governo como presidenta e também pelo que eu passei junto com o presidente Lula, como ministra da Casa Civil e de Energia. nós não jamais olhamos para a opção política, para a opção religiosa, para a opção esportiva também, do prefeito ou do governador. Isso não pode ser critério para que nós façamos ou não parceria. Por que que não pode ser? Porque quem nos elegeu, que elegeu a mim, elegeu os prefeitos, elegeu o governador, tem um nome só, não tem dois, tem um nome, é o povo do nosso país, os brasileiros e as brasileiras. É uma visão absolutamente patrimonialista e oligárquica achar que o Estado ou os recursos do Estado pertencem ao governante. Eles não pertencem ao governante, eles pertencem ao povo desse país e é para ele que nós temos de olhar. Por isso, eu fico muito feliz de fazer várias parcerias aqui com o governador e com os prefeitos, além dessas, das retos cavadeiras. Eu queria falar de duas parcerias que eu vou pedir, aproveitar, para pedir o apoio dos senhores. queria falar sobre a parceria com os prefeitos para o cadastro único, para nós cadastrarmos os brasileiros e as brasileiras que são aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza extrema ou da pobreza. Cadastrarmos, fazemos o cadastro único. Por que eu estou pedindo isso? Toda vez que eu falo que tem prefeito. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque estamos num momento, a gente fala em tecnologia. Eu fiz aquele programa Ciência Sem Fronteira para mandar brasileiros, 100 mil brasileiros, 101 mil, estudar nas melhores universidades do mundo. Porque a Embrapa foi formada assim. A Embrapa, mandaram gente estudar no exterior e quando eles voltaram para cá, eles juntaram o que eles tinham aprendido com a nossa cultura e deu a Embrapa. A mesma coisa nós achamos que pode dar em várias áreas. Por isso, mandamos, pagamos a Bolsa, a Estadia, pagamos tudo, o curso de inglês ou o curso de alemão ou o curso da língua que for, para eles estudarem lá fora. E aí, ao mesmo tempo, esse país que faz isso, que tem de olhar e ver que tem de ter engenheiro, matemático, físico, químico e biólogo, esse país tem de olhar também para a extrema pobreza. Porque um país não vira uma nação enquanto uma parte do seu povo vive na miséria. não vira. Daí que eu peço os prefeitos que façam, que dê importância ao cadastro. Sabe por quê? Quando nós chegamos no governo, nós tínhamos 36 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família. 36 milhões. Desses 36 milhões, 17 milhões já tinham saído da linha da pobreza extrema. Aí, nós fizemos o Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso, que era aquele que dava R$ 70,00 per capita para a família que tivesse criança de 0 a 15 anos. Com esse programa, nós conseguimos tirar 19 milhões e 500 mil pessoas da extrema pobreza. Faltam do cadastro mais ou menos uns R$ 2,5 milhões. Significa que, pelo cadastro que eu tinha, nós acabamos com a extrema pobreza cadastrada no Brasil com mais R$ 2,5 milhões. o que nós pretendemos nos próximos meses viabilizar, construir. Portanto, nós precisamos agora de atrás dos que não estão cadastrados. Do que, por um motivo A, B, C ou D, o município não cadastrou. E aí, eu peço aos senhores prefeitos, isso é crucial para o Brasil, muda o patamar do nosso país. Transforma esta numa nação que saiu, que tirou sua população da extrema miséria. Isso faz com que a gente, entre outras coisas, mas isso é essencial, faz com que a gente ande de cabeça em pé em todas as reuniões internacionais. Que a gente olhe com igualdade para todo mundo. porque um país que tira sua população da pobreza, ele tem de ser respeitado num mundo em que o contrário está se dando. Países que conseguiram chegar e atingir um patamar de bem-estar, hoje, vem uma parte da sua população caminhar celeremente e infelizmente para a perda de direitos, de emprego e de perspectiva. Para nós, é fundamental que isso ocorra. E eu queria finalizar dizendo outra coisa. Eu tenho uma parceria muito importante aqui com o governador, muito importante. Nós temos parcerias na água, no saneamento, na movimentação, na mobilização de grandes cidades, o metrô. Acho que nós vamos conseguir aqui também dar um salto no Minha Casa, Minha Vida. E tudo isso, eu tenho certeza que vai se acelerar. Mas uma coisa é muito importante. É, de fato, o governador falou uma coisa que é certa. O Paraná precisa de infraestrutura. Por isso, quando nós olhamos o Brasil e vimos que ele era um país continental e vimos que esse país continental tinha de ter ferrovia e fizemos o plano de 10 mil quilômetros de ferrovia já, uma das ferrovias, uma das, eu não falo nem ferrovia, porque, na verdade, é uma das malhas, uma das malhas, parte da malha, que tem de ligar tanto a zona produtiva aqui do Paraná aos portos, como ao resto do país, está, de fato, no programa de investimento em ferrovias. e eu tenho certeza que a ministra Gleice vai olhar para esse programa porque, obviamente, a ministra Gleice, ela, sendo aqui do Paraná, ela vai ter interesse nisso, mas por uma outra razão, porque hoje nós consideramos que essa parceria aqui em portos, ferrovias, rodovias, entre nós e a iniciativa privada, no caso de portos com o governador, ela é fundamental para o país crescer. É por isso que nós daremos, esse país só cresce se os estados crescerem, se os municípios se enriquecerem. Não existe um país fora dos municípios e do Estado. O país é isso. Nós somos o Estado do Paraná. Todos os brasileiros são o Estado do Paraná. E assim, que eu queria encerrar dizendo que hoje nós todos somos aqui a cidade, o município de Cascavel e mais ainda menor, nós somos o show rural da Copavel. Você assistiu a reapresentação da cerimônia de entrega de retroescavadeiras a 29 municípios paranaenses. As máquinas entregues pela presidenta Dilma Rousseff vão ser usadas na construção e reestruturação de estradas vicinais para melhorar o escoamento dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. Em 2013, o governo federal deve entregar 3.500 retroescavadeiras aos municípios brasileiros. A cerimônia foi realizada durante o show rural Copavel em Cascavel, no Paraná. A feira agropecuária tem como principal objetivo a difusão de tecnologias voltadas ao aumento da produtividade no campo. continue na NBR e a TV do governo federal. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL